Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilha e estou chamando você para assistir mais uma live com a gente. Dessa vez a live é diferente, a live é especial. Eu vou estar participando direto no canal do Brasil Game Show, no quadro BGS Joga. Então, para você assistir a live, cara, clica aqui no link na descrição e curte lá e participa com a gente. Deixa os comentários e vamos que vamos, galera. Muito obrigado, nos vemos no vídeo, nos vemos na live de lá e um forte abraço.